Fala pessoal, eu sou o William Huston e no vídeo de hoje a dica vai ser como juntar, mediar arrays e objetos utilizando a Spread Syntax, o Spread Operator. Eu vou deixar para vocês o link para a documentação, mas vamos ver na prática como isso funciona. Então eu vou criar aqui um array, então array1, onde eu vou ter aí por exemplo 1, 2, 3, 4. E vou criar um novo array, um array2, que vai ter aí o 5, 6, 7, 8. Como eu faço para juntar esses dois arrays em um array só? É bem simples, basta criar um novo array, new array, ele começa como vazio e aí eu posso pegar e usar o Spread para quê? Para desmembrar esse nosso array, então vou desmembrar o primeiro array dentro desse nosso array vazio e vou desmembrar o nosso segundo array aqui dentro. Então o que ele vai fazer? Vai desmontar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e vai juntar eles em um array só. Então dei o Enter aqui, mandei chamar um new array e olha só, temos aí desmembrado o nosso array, certo? E como eu falei, isso funciona para array, mas também funciona para objeto e para objeto tem uma coisa bem interessante. Então deixa eu limpar o terminal, vamos criar um objeto, props, onde eu vou ter aqui por exemplo id1 e um name William, certo? Vou criar um outro const, more props, onde eu vou botar o id1 de novo. Vou botar age 30 e vou botar aqui também height 178, ok? Como eu junto esses dois objetos? Eu vou criar um new object, que é um objeto e vou fazer igual ao do outro. Eu vou desmembrar o nosso props e vou desmembrar o nosso more props. E olha só o que vai acontecer, new object aqui, nota que eu tenho id1, name, age e height. Mesmo tendo um id nos dois, ele só utiliza uma chave, então ele não repete no objeto duas chaves, um objeto só pode ter uma chave única. Então ele só bota uma chave, o id, e o resto ele juntou. Mas e se eu tivesse id's diferentes? Aqui os dois são iguais, mas se fossem diferentes? Então eu vou criar aqui um another prop, que vai ter um id 3 e vai ter as mesmas coisas, um id 30 e um height 178. E aí eu vou criar um another object, que vai desmembrar as coisas do primeiro props, primeiro objeto, com esse another props. E olha só o que vai acontecer. Ele pregou e preservou o último id que foi passado. Então ele juntou todos os outros, mas o id ele pegou do último objeto. Então aqui, isso é muito legal para quando a gente está principalmente trabalhando com react, ou view também. Enfim, qualquer outra coisa onde a gente esteja juntando objetos, é bacana porque a gente pode ter valores default, valores padrões aqui no início. E aí o nosso novo objeto pode sobrescrever, ele pode reescrever aquela propriedade, aquela chave. Então aqui, como ele veio com uma mesma chave, id, ele sobrescreveu pegando o último valor. Então isso aqui também é bem interessante, quando a gente tem valores default definidos no objeto inicial, e aí a gente junta com valores novos de um novo objeto. O que tiver de diferente, ele bota junto. O que tiver de igual, ele pega o do último ali definido. Essa foi a dica de hoje, como eu falei, vão ter dicas para iniciantes, para avançado, enfim, vão ter várias dicas. E se você gostou, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever aí, e também ativar o sininho para ter as notificações de novos vídeos, ok? Te espero então nos próximos vídeos. Um abraço! E aí E aí O que é isso?